Música Fala ai pessoal firmeza, aqui é o Matheus e galera estamos começando mais um episódio da nossa série de 15 níveis de parkour Caraca moleque, e dos 15 níveis a gente já está no 11º mano, 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 o bagulho tá louco velho, tá louco demais Porque agora mano, é bloco invisível galera, sim o bagulho tá tenso, agora é bloco invisível, mas a gente vai sair bem no bloco invisível Eu tenho certeza porque a gente sempre se sai bem no bloco invisível E galera se você tá gostando dessa série de parkour, deixa aquele like, aquele like marotinho pra mim ver se você tá gostando Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra não perder os próximos vídeos, porque é muito importante Então vamos lá galera, para o nosso level 11, mano, já está quase no final essa série, hein Caraca, tem o 12, daí tem mais o 13, e aí os outros dois vão aparecer que eu não sei como Mas a gente vai descobrir, vamos lá, temos aqui minérios de ouro, sensacional, minérios de ouro aqui, muito bonito aqui Tudo de ouro, cenário, o cenário é feito de ouro, né E aqui tem uma placa de pressão, que beleza, provavelmente o bloco invisível vai tá por aqui galera, aqui ó Ah, ele aparece ali, tá vendo? Nossa senhora, já morri, meu Deus do céu Eu acho que tem como pular daqui pra lá, não tem? Não, não tem como Não tem como, não tem como, a gente vai ter que... Nossa, vai ser difícil aqui, véi Vai ser difícil, a gente tem que pular aqui nesse bloco de... Nossa, galera, como que a gente vai pular nesse bloco, mano? Vai ter que fazer um spring break aqui Boa, consegui Ok, agora tem que ir pra cá Agora pra cá Agora pra cá A gente tem que ficar olhando pro chão, galera, porque senão é perigoso a gente cair, mano A gente tem que pular nesse Agora nesse Agora nesse, boa Garoto aqui Aí aqui pra chegar no final Boa! Primeira parte Completa Agora vamos nessa aqui da escadinha marota Aqui, beleza Ah, a gente vai ter que ficar olhando pro chão agora, mano Beleza, aqui tem um bloco Vamos ver se a gente consegue Aê Mano, isso aqui é difícil agora, hein? Caraca, aqui parece que é um labirinto agora o negócio Aqui tem mais um Ah, não Merda Caraca, galera, esse aqui vai ser treta, mano Esse daqui o bagulho vai ser treta, bicho Vamos lá, a gente tem que olhar aqui com o mouse, mano A gente tem que procurar o bloco Pra gente saber Onde que a gente tem que pular, mano Droga, eu não tô achando o bloco Onde que tava o maldito bloco, véi? Sumiu Sumiu Tava aqui na direita Aqui Olha, tem uns blocos aqui, ó Olha Parece que tem um, tipo, uma espécie de labirinto Calma Aqui tem um Boa Caraca, é muito difícil aqui, galera Vamos olhar Pera aqui, eu vou voltar, mano Não posso voltar, ó Tem que Pera, tem que pular aqui, não tem jeito Vamos lá Caraca, eu preciso achar o bloco, galera Aqui, aqui do lado Boa, filho da mãe Eita, tem mais um aqui Tá, tem um aqui Então tem que pular ali Tá, calma Calma Pulou Ah, véi Vai ser muito difícil aqui, galera Não tem como, mano Sério Não vai ter como passar esse aqui, véi Esse daqui vai ser trampo, galera Esse daqui vai ser trampo Que bagulho tudo invisível, mano Olha, olha, olha Parece que tem bloco aqui Pera Aqui Boa Aqui Ok Aqui Jesus, mano Ai, meu Deus Cadê os blocos? Aqui tem um Ok Aqui tem outro A gente tem que seguir reto, mano Eu tô indo pro lado Aqui Aqui tem mais um Aqui tem outro Calma Acho que daqui tem como pular aqui, ó Aí Aqui tem como pular aqui Suave Tá, agora a gente tem que ir pro meio, galera A gente tem que ir pro meio Mas como Mano, não tem mais bloco Ah, tem um aqui Ok Aê, garoto Agora tem que ter algum bloco aqui, galera Meu Deus Minhas anteninhas estão detectando Ah, não Caraca, véi Você viu o rola que eu tomei, mano Que sacanagem, pessoal Não faz isso comigo Agora vai ser mais fácil Porque eu já tô Manjando Não vai Galera Vai ser difícil passar isso daqui, mano Eu vou dar um corte E assim que eu terminar Eu volto aí Porque Ou vocês querem ver eu caindo, mano Acho que vai ser chato Ficar vendo Eu caindo toda hora, mano Vamos tentar mais uma vez aqui, galera Vamos tentar mais uma vez Se eu cair Aí eu Eu dou um corte Pera Eu acho que não tem como pular ali, né, galera Eu tenho Acho que tem sim Tem sim Aqui Boa, moleque A gente tá manjando agora dos caminhos Os caminhos coloridos De São João Vamos lá Que a gente vai conseguir Passar esse jogão Vamos lá A gente tem que vir pra cá agora, mano Tinha um bloco aqui Aqui Safado Eu sabia que tem um bloco aqui Eu tava pensando Ô, velho Tem um bloco aqui, mano Agora é aqui na frente Certo? Certo Agora é aqui Foi aqui que eu tinha caído E agora é aqui pra finalizar Boa, galera Passamos Moleque Conseguimos Agora É uma espécie de escadinha aqui Pelo jeito Calma Ó Pelo jeito tem blocos aqui, ó Tem blocos aqui, ó Sabia Nossa Garoto Já pega Ah, vou ter que cair no slime Dá o kick Ah, não quicou, véi Maldito slime Que não quicou, mano Gustavo Ele dá um kick Aqui, mano Ó, aqui a escadinha, ó Dá pra ver, ó Ah, galera Esse aqui é mais fácil Porque daí é só olhar pro chão, ó Que aí a gente passa Beleza Aqui Não tem como olhar pro chão Tomar cuidado aqui Pra não cair em falso Ok Eu acho que agora é só pular ali, galera Só pular aqui Seja o que Deus quiser Conseguir, moleque Consegui Boa Pingo Agora tem que ir pra onde? Esquerda Direita Aqui não Aqui também não Ué, cadê os blocos, véi? Cadê os blocos, pessoal? Eu não tô achando Eu não consigo, véi O bloco Será que tá em cima aqui? Não Caraca, moleque Agora eu não sei pra onde tem que ir, véi Como é que eu vou passar isso daqui Se eu não tô vendo nada? Eita, priula Parece que eu voei de alguma forma Eu não entendi o que aconteceu Mas tudo bem Parece que é só seguir reto aqui, galera Oh Passei level 12 Bem Uh Depois vai ser o final Eu não sei como vai ser o final É surpresa Surpresa The Ends Vamos ver Ah, eu acho que eu vou jogar no The Ends, né? O The Ends lá O The Ends que tem as areias lá loucas Com os Obsidian lá estranhos Então é isso aí, galera Esse vídeo vai ficar Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Se não for inscrito E é nóis Tamo junto sempre aí Amo vocês Valeu, falou E fui Woo Transcrição e Legendas Pedro Negri